2024, 15 anos do Prêmio Pipa, uma data a ser comemorada. Desde o começo, lá no MAM, até agora, muitas mudanças, muitas transformações aconteceram na arte e no circuito artístico brasileiro. O Prêmio Pipa tentou acompanhar essas mudanças, dar conta a cada ano dessas transformações, tirar um pouco a temperatura do que estava se passando com a produção artística brasileira. Apostar na diversidade, apostar na qualidade, apostar na descentralidade, apostar na inclusão. Isso é o nosso papel. Muitas outras coisas poderiam ser ditas, mas queria focar nisso, no papel que o Prêmio Pipa tem em mostrar a diversidade e a qualidade de uma cena tão plural como a brasileira e como ela mudou nesses 15 anos e como o Pipa mudou e se manteve firme, apoiando, estimulando a arte brasileira.